O PlayStation 5, o novo console da Sony, já é uma realidade. O Tectudo fez uma lista de curiosidades sobre o videogame e você confere a seguir. Dá só uma olhada. O PS5 chamou a atenção por ter sido apresentado na cor branca e com um formato curioso. O acabamento é diferente do tradicional preto, adotado desde o PS2. A Sony anunciou que o PS5 terá uma segunda versão, chamada de edição digital. O modelo deve abandonar o leitor Blu-ray e funcionar apenas com games na versão digital. A Sony promete que o PS5 será o console mais rápido do mundo. O videogame chega com 10,28 Teraflops de processamento e com um SSD super rápido. A CPU AMD exclusiva ao modelo Zen 2 conta com 3,5 GHz de capacidade. Durante a conferência do PS5, o GTA V foi o primeiro jogo confirmado para o console. O game da Rockstar chega para o novo videogame com visual aprimorado até o segundo semestre de 2021. E aí, curtiu a novidade? Para saber tudo sobre jogos, é só ficar de olho aqui, no Tectudo.